Tudo bem com vocês? Então gente, hoje nós vamos fazer um suco de frutas vermelhas com manga e maracujá. Muito nutritivo, uma delícia e vocês vão gostar muito, viu? Porque ele é muito gostoso esse suco. Então gente, bora lá para a receitinha? Pessoal, eu vou usar para fazer esse suco aqui, polpa de pitanga e acerola, tá bom? Primeiro, vamos começar com açúcar, o açúcar é a gosto, tá? Vou colocar aqui a polpa do maracujá, o suco bem concentrado do maracujá fresquinho. E vou usar aqui a polpa de duas mangas grandes. Agora eu vou bater. Esqueci que tem que usar também o suco de dois limões, tá? Então vou espremir aqui, dois limões. E aí Então, vamos lá. Agora aqui eu vou acrescentar um pouco de água gelada. Dá uma misturadinha. E tá prontinho o nosso suco. Uma delícia esse suco, gente. Façam aí que vocês vão gostar muito. Super nutritivo. Olha. Olha essa delícia, gente. Que maravilha. E rende bastante. Se por acaso você não gostar dele assim mais grossinho, pode acrescentar mais água, tá bom? E aqui você pode acrescentar todas as frutas que você quiser. Ok? Olha que delícia, gente. Olha essa delícia. Maravilhoso. Nossa, que sabor, gente. Perfeito, perfeito. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você não é do canal, eu peço que você possa se inscrever pra tá recebendo todas as notificações, tá? Deixa o seu joinha, ativa o sininho aí, ok? E é isso. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.